Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. A pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no Estado até o dia 28 de fevereiro. Elas vão atuar principalmente em Fortaleza. Com o decreto, o Ministério da Defesa vai ficar responsável por definir o comando da operação e vai assumir o controle dos militares e dos equipamentos que pertencem aos órgãos de segurança pública federais e estaduais. O presidente defendeu a presença das Forças Armadas e pediu garantia jurídica aos militares que vão participar da missão. A gente precisa do parlamento para que seja aprovado o excludente de licitude. A minha consciência fica pesada nesse momento, porque tem muitos jovens de 20 anos de idade, 21, que vão estar na missão. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma de guerra e depois, caso tenha qualquer problema, vão ser julgados com lei de paz. Então, nós temos que dar garantia jurídica, retaguarda jurídica a esses militares das Forças Armadas que vão nessa missão. Duas tropas da Força Nacional de Segurança Pública chegaram nesta quinta-feira ao Ceará. A Força Nacional vai reforçar a segurança do Estado, que passa por uma greve de policiais militares. Integrantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também vão ajudar na segurança da população. Os integrantes da Força Nacional vão atuar no Ceará por 30 dias, mas a data pode ser prorrogada se houver necessidade. Na quarta-feira, o senador licenciado Cid Gomes foi atingido com dois tiros na altura do ombro, quando tentava entrar com uma retroescavadeira em um bloqueio feito por policiais grevistas no 3º Batalhão da Polícia Militar de Sobral, no interior do Estado. Os tiros estão sendo investigados. O carnaval está aí e muita gente aproveita para viajar. A movimentação nos aeroportos é grande nesta véspera de feriado prolongado. Do Rio de Janeiro, Igor Santos traz os detalhes. Os 42 aeroportos administrados pela Infraero devem receber um fluxo de mais de um milhão de passageiros neste carnaval. O número representa um aumento de 3% com relação ao que foi registrado no carnaval do ano passado. Aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a expectativa é receber mais de 219 mil passageiros até o final do feriado, o que também representa um aumento de 42% com relação a 2019. As equipes de segurança e operações estarão reforçadas. E para oferecer orientações aos passageiros, estarão de prontidão os chamados amarelinhos, aqueles funcionários que usam um colete amarelo com a frase Posso Ajudar ou, em inglês, May I Help You? Bom, para mais informações sobre viagens, direitos e responsabilidades dos passageiros e das companhias aéreas, basta acessar o endereço infraero.gov.br. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o Governo Agora. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau!